Você nem sabe, eu sou uma paz de bem A minha onda é do vai e vem Mas com as pessoas que eu venho tratar Eu qualquer dia posso me arrumar O meu trabalho é intelectual É um trabalho na pior moral Não sigo a minha apresentação O meu dinheiro é só de arrumação Eu tenho casa, tenho comida Não faço fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Eu tenho que estudar tudo e não preciso De mais nada é valor Se a luz do sol vem me fazer calor A luz da lua vem trazer o amor Luz de graça, a natureza é grande Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero? Eu tenho casa, tenho comida Não faço fome, graças a Deus E no esporte eu sou de morte Eu tenho que estudar tudo e não preciso De mais nada é claro Se a luz do sol vem me fazer calor A luz da lua vem trazer o amor Tudo de graça, a natureza dá Pra que que eu quero trabalhar? Pra que que eu quero trabalhar? Obrigado A gente tem já, mas eu tenho aqui Olha, você pode me ajudar E o que eu tenho aqui, e isso é um bonito que temos aqui, senhor e senhores E comigo é comigo E eu tenho que deixar de eles cantar E aí na próxima vez, e todas essas ferramentas e as cameras Tchau, tchau.